Mas, Blogueirinha, a gente não tem nem um dia de paz. Amiga, você para com essa história do perrengue, porque é você que está trazendo essas coisas. O drama não se chama. Gente, como que esse canal vai poder fazer alguma coisa assim de feliz? É só drama. A gente tenta. Eu sou a Blogueira Feita, né? Eu não vou dar tudo em nada. Não queria spothar com você. Ele está com as dramas. Fui. Já corre. Crição da saúde. Anjos doarti. Mais querido. e até mais rapidinhoellschaft. Mésirinha nascer. E Perdão é 불unitosa. Osone���inhas. Tchau, tchau. 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 Aqui ainda é Copacabana? Copacabana. Luísa, minha filha, só você para tirar a gente dos perrengues, né? Vou virar a salvadora dos perrengues. Você já virou a salvadora da minha vida. E qual é a boa de hoje? Eu vou te levar num lugar muito especial. Sério? É para repor, para a gente acabar de vez com o perrengue e repor tudo de bom para o corpo. Espera aí que eu já te conto, comadre, o que eu fui fazer no hospital logo de manhã, sabe? A gente tenta fugir dos perrengues, mas não consegue. E essas moças bonitas aqui atrás, quem são, Lu? As duas filhotas. Sério? Você tem duas? Eu tenho duas. E não tem nenhum menino, não? Não. E quem é a Juliana? Eu sim, né? E a Letícia? Então bora, ver onde que a Luísa hoje vai nos levar. Vamos lá. E aí 2 3 3 2 U A gente tava tão gelosa Eu trouxe Jô, dá pra comer Essa aí tinha a flit A gente tava tão gelosa 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 E completa nós aqui Não tendo vídeo todos os dias Um beijo grande, comadre E até amanhã Um beijo grande, comadre Um beijo grande, comadre Um beijo grande, comadre Um beijo grande, comadre